Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? O tema desse curso é a inteligência humana. E um dos objetivos é mostrar todas as correntes e todos os mecanismos que estão postos em ação hoje em dia e desde pelo menos 200 anos para deprimir a inteligência humana e, se possível, suprimir. Tudo o que nós chamamos de sistema de educação tem se destinado precisamente a isso desde há muito tempo e muito do que nós imaginamos como autocultura, tem apenas este objetivo. É evidente que todo ser humano se considera inteligente até certo ponto e, pelo menos, imagine que tem inteligência suficiente para as suas necessidades. Eu nunca conheci ninguém que se confessasse definitivamente burro. Às vezes as pessoas fazem isso por brincadeira. E o Pedro tinha um amiguinho que dizia, sou burro com muito orgulho e morreu baleado pela polícia. Então, evidentemente, é uma coisa contraproducente. Então nós nos apegamos, de algum modo, à nossa inteligência porque nós não temos outro farol de orientação na vida. Não adianta você confiar no instinto, nem nas ordens superiores. Nada disso vai resolver o seu problema. Sempre você vai precisar usar a sua inteligência de algum modo para tentar se orientar na situação. Mesmo que você pretenda, por exemplo, seguir uma autoridade, seguir um líder, seguir uma religião, você ainda vai precisar da inteligência para entender o que ele está dizendo e para saber se você está seguindo corretamente ou não. Então, simplesmente, nós não temos escapatória. Desistirmos da inteligência é como se fosse um urso que desistisse das garras dos dentes. Ou uma águia que desistisse das asas. No entanto, as forças principais da nossa civilização se voltam contra a inteligência humana e não é de hoje. Muitas ideias se impregnaram de tal modo na nossa cultura que elas nos parecem naturais. De algum modo. Uma delas é a de que nós não conhecemos a realidade. Nós conhecemos apenas fenômenos ou aparências. E, na verdade, o mundo real, o suposto mundo real, é muito diferente daquilo que nós vemos. Nós podemos, mais ou menos, datar a origem disso de um filósofo escocês chamado David Hume. Bem que essa não fosse a intenção de Hume. A maior parte da obra do Hume é dedicada justamente à crítica do conhecimento humano. E, somando tudo, ele prova que é impossível você conhecer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, que nós temos sensações, nós temos impressões e temos pensamentos, mas nós não temos nenhuma prova de que, por trás disso, exista um eu pensante, um eu consciente. De fato, não temos. Se você nunca viu o seu eu, você não tem uma experiência direta do seu eu, você só o reconhece pelas suas ações e as ações estão, evidentemente, separadas umas das outras. Você não tem uma experiência contínua. E, assim, por diante, ele vai fazendo vários exames críticos do conhecimento humano, sempre apontando as suas falhas. Só que, depois de ter dito tudo isso, ter mostrado que não há razões para você crer na objetividade, na realidade, na veracidade do seu conhecimento, ele diz, no entanto, mas, apesar disso, nós precisamos crer nesse conhecimento, porque isso nos é ensinado pela tradição e nós não podemos viver sem isso. Então, é errado considerar Jung como um séptico, na verdade. Ele está fazendo, com a crítica da razão, ele está fazendo a apologia da tradição e da obediência e do hábito. Ele diz que há muitas ideias que nós não podemos provar, que se impregnavam em nós pelo hábito, e nós precisamos delas, embora não tenham fundamento racional. Nós sabemos que esta crítica do conhecimento humano feita por Jung causou uma profunda impressão em Immanuel Kant, que é um pouco depois. E Kant não se conformou com aquela conclusão negativa e achou que ele tinha que encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Sobretudo porque ele viu um paradoxo no fato de que, por um lado, Jung provava que o conhecimento racional não é possível, mas, lendo as obras de Newton, você vê que algum conhecimento racional Newton tinha conseguido obter. Então, se uma coisa é impossível, como é que ela aconteceu? Se Jung tem razão, como é possível a física de Newton? Então, tentando localizar um novo fundamento para a credibilidade do conhecimento científico, Kant descobre, acredita descobrir, que esse fundamento não está na objetividade do conhecimento, no fato de que ele reflita a realidade das coisas, mas ele está dado na própria estrutura da razão humana. Então, essa estrutura se define por uma série de precondições do nosso conhecimento. Algumas dessas precondições determinam o formato do nosso conhecimento racional e um outro conjunto de precondições determina o formato da nossa percepção sensível. Isso aí que ele vai chamar as categorias. Existem categorias da percepção sensível e categorias da razão. E fora dessas categorias, nós não conhecemos absolutamente nada. Só que essas categorias, elas dizem respeito ao nosso conhecimento, ao nosso modo de conhecer e não à realidade do mundo. Donde ele conclui que nós só conhecemos aquilo que chega a nós no formato adequado da nossa estrutura de percepção ou da estrutura da nossa razão. Ele chama isso de condições a priori. A priori quer dizer o que vem antes. Antes de qualquer ato de conhecimento, essas condições, esse quadro que molda e limita o nosso conhecimento já está dado na nossa cabeça de uma vez para sempre. E ele é igual para todos os seres humanos. Então, daí a famosa conclusão dele de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas a sua aparência fenomênica. A aparência fenomênica, de fato, é uma redundância, porque fenômeno quer dizer aparência. Então, nós pegamos esses dados externos que não refletem, diz ele, a estrutura real das coisas, mas apenas o nosso modo de conhecer. Por exemplo, depois disso apareceram várias observações que parecem confirmar isso. Por exemplo, nós não captamos todas as longitudes de onda que chegam aos nossos ouvidos, só que estão em uma certa faixa. O cachorro capta ondas que nós não percebemos. Então, por quê? Porque essa onda corresponde às categorias, às formas a priori do cérebro do cachorro e não corresponde ao nosso. Portanto, todo o nosso conhecimento é apenas uma vasta coleção de aparências, da qual nós não podemos saber se ela é real ou não. Nós podemos saber apenas se ela é adequada ao estado atual dos conhecimentos científicos. Então, a ideia de realidade fica substituída pela ideia de um consenso científico. Ou seja, todos os seres humanos pensam mais ou menos igual, nós temos as mesmas categorias de sensação, as mesmas categorias de percepção. Então, se os mais inteligentes dentre nós concordam com tal coisa, essa coisa deve ser mais ou menos assim. Não porque nós tenhamos meio de verificá-la na realidade, mas simplesmente que corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos. A maior parte da pessoa não percebe a consequência imediata disto aí. A consequência imediata é que nenhum de nós pode jurar que aquilo que ele enxerga, que aquilo que ele conhece é realidade. E a única autoridade que decide se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não é um consenso científico. O que é um consenso? É a opinião dominante da maioria dos cientistas. Isso quer dizer que entre o ser humano e a realidade se interpõe uma espécie de guardião do portal. o homem do pedágio que deixa você passar ou não. Esse homem do pedágio é a classe científica. Então, a partir daí, vai se espalhando gradativamente na sociedade a ideia de que a ciência estabelecida, a classe científica, é o único árbitro em todas as questões possíveis. Então, nós não estamos num mundo real. Nós estamos separados do mundo real e a única coisa que remotamente nos conecta a ele é a autoridade do consenso científico. Não é preciso dizer que esse consenso não existe porque a todo momento aparecem novas teorias desmentindo outras teorias e assim por diante. Praticamente, não existe nenhuma teoria científica nenhuma que não tenha sido contestada vigorosamente por outros cientistas. nós temos, por exemplo, a média da população acredita que uma coisa como a teoria da relatividade do Einstein está provada de uma vez para sempre. Isso é o que ele acredita. Mas existem muitos cientistas que não acreditam. As críticas à relatividade de Einstein continuam aparecendo ano após ano. Elas não são incorporadas na visão pública da ciência, embora façam parte do patrimônio. O patrimônio da ciência. Então, praticamente não há nenhuma certeza pública fundada na autoridade da ciência que não seja contestada dentro do próprio campo da ciência. De modo que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa que é a prática científica real, que envolve milhões de profissionais no mundo inteiro, e outra coisa que é a imagem pública da ciência. Veja, não por coincidência, se você perguntar que matéria ensina o professor Richard Dawkins. Ele é catedrático de imagem pública da ciência. É isso que ele ensina. Isso quer dizer que ele sempre se apoia numa imagem pública como fundamento dos seus argumentos. Mas esta imagem pública é sempre evidentemente enganosa, porque faz parte da própria natureza da atividade científica, ela está continuamente se criticando e se renovando de maneira que nós podemos dizer que não existe nenhuma teoria científica que foi provada de uma vez para sempre. Simplesmente nenhuma. Existe apenas aquela que é aceita pelo consenso. E isto para o cidadão comum que passa pelo nosso sistema de educação vale como se fosse não propriamente uma realidade, mas um substitutivo adequado da realidade. Ora, esta linha de pensamento inaugura então uma corrente que nós chamamos o positivismo. O positivo é formulado imediatamente por Augusto Conte, esse nome é dado por Augusto Conte, mas na verdade o positivismo não é senão um cantismo mais ou menos adaptado. Então, ele também parte do princípio de que só as ciências, tal como conhecidas no mundo moderno, nos fornecem um conhecimento adequado da realidade. Não quer dizer um conhecimento real, não quer dizer um conhecimento verdadeiro, mas um conhecimento adequado. Então, o conceito do adequado substituiu o conceito do verdadeiro. O verdadeiro jamais sabemos o que é. o efeito que isso desencadeia nas mentes das pessoas, especialmente dos estudantes, é absolutamente devastador, porque a partir daí tudo começa a ficar móvel, você não tem, jamais pode ter uma certeza adequada do que quer que seja. Mas, por outro lado, Kant era um sujeito religioso, era um sujeito crente, e ele dizia que tudo aquilo que nós não podemos conhecer, nós temos que aceitar pela fé. E se você pergunta por que, ele diz que é imperativo categórico, imperativo categórico quer dizer exatamente por que sim. Ou seja, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você não presta. Então, aí foi cavado um abismo intransponível entre o que é matéria de fé e o que é matéria de conhecimento. Particularmente, tudo aquilo que se refere a Deus, a vida após a morte, aos anjos, etc., segundo Kant, são coisas que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Mas, embora não podemos conhecer, nós temos que crer. Então, todo o conceito atual de ciência e fé que aparece nas discussões públicas, na mídia, por assim dizer, seja a mídia cultural, seja a mídia popular, é baseado nessa distinção do Kant entre o que é conhecimento e o que é fé. Então, a fé consiste em acreditar em uma coisa que você não pode saber, mas na qual você é obrigado a acreditar, porque senão você simplesmente não presta. Veja, o argumento no fundo é o mesmo do Hume. Há coisas que nós não podemos conhecer, mas nós temos que conhecer, porque sem ela nós não podemos viver. onde o Hume colocava o poder da tradição e do hábito, Kant coloca a autoridade da fé. Não é isso? Então, é claro que isso cria um problema terrível, porque se você pega a Bíblia e pergunta por que você acredita nisso? Ele diz, porque é a palavra de Deus. E se você perguntar, mas por que você acredita que isso é a palavra de Deus? aí não tem mais jeito. Não tem nenhuma maneira objetiva de você sair desta discussão. Então, por um lado, a autoridade do irracional e, por outro lado, a falta de autoridade do irracional, que é substituída pela autoridade do consenso científico, o qual, por sua vez, não existe. qual é o efeito que você acha que o sujeito educado neste sistema acaba sofrendo na sua mente? Qual seria, por exemplo, dentro desse contexto, a diferença entre um sujeito inteligente e um burro? Se os dois dependem de um consenso externo e os dois só podem se apegar a uma fé irracional, no qual você tem que acreditar porque sim. A mim me parece que aí não há mais diferença entre o inteligente e o burro porque ambos conhecem a mesma coisa, isto é, praticamente nada exceto aquilo que o consenso científico lhes ordena. Então, tem uma ideia também nivelada. Então, a partir daí, o conceito da inteligência como capacidade de penetração numa realidade e de expressão dessa realidade está acabado uma vez para sempre, mas ainda o consenso científico é móvel. De ano para ano as teorias se trocam e às vezes elas nos colocam num beco sem saída. Por exemplo, o conceito começa a investigar baseado numa hipótese materialista de que tudo que existe é um negócio que ele chama matéria, embora ele não saiba exatamente definir. Primeiro ele define aquilo como algo que ocupa um lugar no espaço e depois ele vê que tem partículas que não ocupam lugar nenhum e não obstante existem. Existem por quê? Porque você verifica experimentalmente que elas existem. Elas se comportam de uma certa maneira que é até previsível não existe hipótese que tenha sido mais comprovada experimentalmente do que a física quântica. Mas por que a física quântica se chama quântico de quantidade? Porque quando você vai dividindo os elementos que compõem a matéria você chega até partículas ínfimas. Você não sabe mais se elas existem ou não e de que elas são feitas. Você só sabe o quanto elas contêm mas quanto do quê? Não sabemos. Então isso quer dizer que o que começa como um materialismo termina com um imaterialismo total. Nós sabemos que tudo que existe materialmente se compõe de partículas cuja materialidade nós não podemos sequer definir e não podemos afirmar e as quais nós só conhecemos pela medição do seu comportamento. Não sabemos o que elas são não sabemos sequer se existem e elas têm um modo de existência muito ambíguo que ora parece existir ora parece não existir. E no entanto vamos dizer esta é a hipótese mais comprovada do universo. Nenhuma outra hipótese científica foi jamais testada tantas vezes quanto essa. experimento atrás de experimento os físicos quânticos provam que eles são capazes de prever o comportamento de certas partículas e elas se comportam exatamente do jeito que foi previsto e os experimentos sempre dão certo. Mas nós não sabemos sequer se nós podemos chamar de partículas porque algo para ser parte de uma coisa tem que ela própria ser uma coisa mas nós sabemos se essas partículas são coisas a esta altura o que significa inteligência? A partir daí a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo que? Pela classe científica. Por exemplo você tem o raciocínio verbal você tem o raciocínio espacial você tem o raciocínio geométrico o raciocínio matemático etc. você tem até certos tipos de raciocínio inteligência social o sujeito é um traqueiro social tudo isso são modos de um negócio chamado inteligência e muitas dessas podem ser medidas mas elas são exatamente como as partículas nós podemos medi-las mas nós sabemos o que elas são se você não tem uma realidade objetiva efetiva pela qual você possa testar o seu conhecimento e dizer isso é verdadeiro aquilo é falso então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada e note bem todo mundo está sendo educado nesta base hoje então o que se mede por exemplo num teste de QI não é efetivamente a inteligência é alguma dessas operações considerada em si mesma separada das outras independente independentemente do seu resultado real é a mesma coisa assim que você medir a capacidade que um sujeito tem de levantar peso então ele levanta o peso ele é um sujeito muito forte mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força não interessa ele continua sendo um sujeito fortão porque foi medido no levantamento de peso isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso funciona do mesmo modo digamos o raciocínio verbal pode ter um raciocínio verbal extraordinário mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real então ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade ele monta as frases com uma certa flexibilidade e isso prova que ele tem inteligência verbal se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma exceto a execução do teste está bem está provado que você tem um alto que ir verbal do mesmo modo as outras modalidades de inteligência se ao contrário nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome e nós dizemos o seguinte só a inteligência onde existe uma capacidade de penetração na penetração e expressão da realidade das coisas muito bem então aí toda a perspectiva muda só que este conceito está ausente da nossa cultura para compensar os efeitos desta tradição que começa com Kant e prolonga com Augusto Contencki nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades surge com Hegel uma tendência exatamente oposta onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana ou seja um diz nós nada podemos conhecer além de aparências e o outro diz nós conhecemos tudo pelo menos eu conheço tudo eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar destas duas tendências aparecem os pilares do pensamento moderno que são o marxismo e o positivismo o positivismo é verdade de Kant e o marxismo é verdade de Hegel então uns não tem conhecimento de nada a não ser da aparência outros já tem o conhecimento de tudo e já sabe tudo no que vai dar aonde as coisas vão terminar veja só o fato de haver essas duas tradições e delas serem influentes na nossa educação já nos coloca num problema terrível porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado e para isso mataram centenas de milhões de pessoas e para opor a isso você não tem senão o Kant que diz olha eu não sei nada você também não sabe nada nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências e aí que está a coisa mais engraçada porque você na medida que você aceita esse pressuposto Kantiano você se coloca nas mãos da classe científica então é como se dissesse ninguém conhece a realidade só quem conhece um pouco da realidade somos nós os cientistas então você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal e isto consagra o poder do que? da intelectualidade então a intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e a máxima autoridade por outro lado no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana com Marx com o partido comunista etc o poder termina nas mãos de quem? da intelectualidade também então você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais no poder e todos tem que perguntar a eles ora o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? o que é uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? bom dentro da tradição hegeliana o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin evidentemente porque era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição e conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa e conseguiu isso usando até o seu adversário que era Adolf Hitler o nazismo manipulou o nazismo e o resultado final da guerra foi o que? entregaram metade da Europa para a União Soviética a União Soviética antes era um país falido era um terceiro mundo quando termina a guerra ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos então é claro que nós temos concluído que o Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado e você vai medir a eficiência da estratégia pelo resultado obtido se você perguntar quem mais fez isso no mundo ninguém mais se você pensasse pega os governantes dos vários países Roosevelt de Gaulle Churchill e pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos nenhum deles por exemplo Churchill se dissesse para eles olha o resultado de tudo que você está fazendo para defender o Império Britânico vai ser a liquidação do Império Britânico ele ficaria mortalmente ofendido mas no entanto foi isso mesmo que aconteceu e se dissesse para o Franklin Roosevelt o resultado de tudo que você está fazendo é entregar o mundo para a União Soviética ele também diria que não então você vê vários personagens que não tem controle do fluxo dos acontecimentos lidando com o outro que tem um controle total da coisa claro que ele também errou teve percalços mas no conjunto ele fez exatamente o que iria então isto é o resultado final da tradição hegeliano-marxista é esta e o resultado final da tradição kantiana é a perpétua inconclusividade é a síndrome do piu-piu onde você nunca pode chegar a conclusão nenhuma porque tudo são apenas aparências tudo são hipóteses e tudo é investigação científica e temos que continuar investigando então nunca podemos chegar a uma conclusão sobre nada isto é exatamente a cabeça perfeita do que no ocidente se considera um político um líder moderado racional equilibrado etc é o sujeito que nunca tira conclusão nenhuma sempre tudo pode ser de um jeito pode ser do outro e está eternamente com síndrome do piu-piu se você diz uma realidade para ele ele diz é pode ser pode não ser será que eu vi um gatinho eu vi um gatinho não vi um gatinho e assim continua o próprio Franklin Roosevelt foi um exemplo disso porque enquanto ele estava governando o pessoal do anual que infiltrou tudo quanto era agente dentro do governo dele ele não percebia tinha um agente que era tão íntimo do Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca o chefe era espião da KGB e ele não sabia e se dissesse ele diz não, não temos provas científicas vai ter que esperar mais um pouco mais um pouco mais um pouco então vamos dizer isso é mais ou menos o panorama do mundo histórico tomado na sua na visão das elites e nós perguntamos o que é a efetiva inteligência então muito bem o único jeito inteligente que aparece é Joseph Stalin evidentemente parece o único que tem algum poder de preensão sobre a realidade mas se dissesse para ele olha tudo que você está fazendo não vai resultar no paraíso dos proletários mas na eternização de uma ditadura que vai ter que continuar matando os proletários um por um para sempre ele chegaria a perceber isso acho que não era certamente o personagem mais inteligente no tempo da segunda guerra mas não tão inteligente assim quando Karl Marx desformula o marxismo todo o destino do movimento comunista já estava dado ali nas entrelinhas era perfeitamente previsível por exemplo se você perguntasse assim olha no mundo capitalista você tem o poder econômico aqui são as pessoas que tem muito dinheiro banqueiros etc e do outro lado você tem o poder político que é mais ou menos independente disso embora um dependa do outro mas são coisas distintas se você faz socialismo você vai unificar as pessoas que tem o poder político são as mesmas que tem o poder econômico direto portanto o que vai acontecer é uma separação muito maior entre o povo e os governantes do que você tem hoje você acha que isso vai ser alguma democracia uma coisa de idiota é claro que isso vai terminar numa ditadura quase impossível de você derrubar uma ditadura desse tipo ela só pode ser derrubada por assim dizer desde fora por uma guerra uma coisa assim como acabou acontecendo foi uma guerra econômica mas houve uma guerra então nós podemos perguntar mas por que ninguém percebeu isso logo ao ler as obras de Karl Marx porque tiveram que esperar a experiência de cento e tantos anos da qual tem muita gente que ainda não tirou as conclusões porque nós estamos careca de ver esquerdista que conhece a história da desgraça toda que foi o regime comunista não na União Soviética mas na União Soviética na China na Hungria na Polônia em Cuba em toda parte e ainda não tiram as conclusões então é a síndrome do Piu Piu evidentemente só que de onde eles obtiveram a síndrome do Piu Piu certamente não foi do marxismo foi do positivismo então são pessoas educadas no mundo kantiano e que continuam em dúvida eterna quantas coisas que estão bem na cara deles não é é proibido tirar conclusões veja para sobre tudo a tradição comunista marxista não precisa tirar conclusões porque a conclusão já veio pronta a conclusão é a revolução socialista universal e a instauração da universal ditadura do proletariado pronto acabou nós já sabemos o fim da história o que quer que aconteça será explicado assim se no meio da realização do projeto acontece a formação de uma ditadura dos intelectuais é opressão total do proletário não isso é uma etapa dialética acontece o que acontecer o resultado final será o reino dos proletários então aí não simplesmente não há resposta porque não há perguntas e do outro lado só há perguntas que não tem resposta ora isto é o conjunto das influências que nós recebemos na educação então você veja por exemplo que muitas pessoas acreditam que o problema atual é o seguinte nós temos que fazer uma escolha entre o totalitarismo comunista e a democracia mas o que é a democracia a democracia é um conjunto de direitos que são assegurados a todas as pessoas mas daí você pergunta mas está sendo assegurado mesmo a todos ou nós precisamos ampliar e quais são esses direitos daí você põe lá uma lista de 15 direitos por que 15 e não 150 então é preciso como dizia Marilena Schaui ampliar os direitos daí você amplia os direitos amplia os direitos à medida que você amplia os direitos você precisa garantir os direitos como é que você garante através fiscalização e controle estatal de tudo então o que acontece nas democracias vai acontecer a mesma coisa que no comunismo vai ter cada vez mais controle estatal mais controle mais controle mais controle e daí você sem saber a conclusão de nada você está impurando o mundo para o mesmo lugar onde Stalin queria impurrar e as pessoas acham que esses caras são inteligentes então eu vejo uma crise monstruosa da inteligência humana porque esses padrões são os mesmos que são passados para as crianças nas escolas então quando se julga inteligência hoje se julga determinadas habilidades mas se essas habilidades tem que ser julgadas em si mesmas pelo seu mero funcionamento e não pelo resultado obtido em termos de conhecimento da realidade então pouco importa se essas habilidades são utilizadas para o conhecimento da realidade ou para uma geração de uma fantasia idiota dá na mesma então nós podemos dizer por exemplo nós que todo mundo conhece o Lula ninguém pode dizer que o Lula é desprovido de uma inteligência social ele conseguiu fazer a carreira dele inteira sem ter um único inimigo dentro do partido ele conseguia seduzir todo mundo fazer todo mundo confiar nele ele não sabia fazer uma conta de dois mais dois mas a inteligência social ele tinha qual foi o resultado o resultado foi a desgraça que se viu se você julgar essa habilidade em si mesmo separada da sua eficiência cognitiva então o resultado dela pouco importa o resultado pode ser uma desgraça o presidente continua tendo aquela inteligência e até as pessoas às vezes não sabendo exprimir o que elas percebem no Lula dizem não é um líder carismático ele nunca foi líder nem carismático ele foi um símbolo do partido ele nunca liderou ninguém isso foi o segredo do Lula Lula nunca deu uma ordem na vida enquanto tinha o pessoal estava fazendo assembleia ele saia a tomar um cafezinho quando terminava assembleia ele voltava e dizia o que foi que eles decidiam aí decidiam tal coisa ele vestia a camiseta e dizia exatamente aquilo agradava todo mundo o fato é o seguinte o Lula não é um líder muito menos carismático ele é um sujeito contraqueiro social monstruoso só isso e subiu na vida nesta base então você vê que até para diagnosticar os caracteres as personalidades os vícios das pessoas nós hoje temos nomes errados então quando se quer dizer por exemplo no Brasil que uma ideia é duvidosa é improvável você diz que ela é polêmica mas o que é isto? uma ideia em si mesma não pode ser polêmica só pode haver polêmica entre duas ideias salvo engano então como é que você pode dizer que uma ideia em si mesma é polêmica? isso aí é aquele negócio parece aquele koan bater palma com a mão só então esta imprecisão de linguagem revela o que? uma imprecisão de percepção por que que usam tantas palavras fora do lugar hoje em dia? se você pegar a mídia brasileira e ter aquilo de uma imprecisão vocabulária do começo até o fim por que? porque não há uma realidade pela qual você possa aferir a linguagem há apenas autoridade do consenso e no caso é o consenso da mídia a mídia faz parte da intelectualidade evidentemente então se a mídia inteira aceita isso então essa linguagem está adequada porque eles entendem o que eles estão dizendo quer dizer um fala um negócio que ele não sabe o outro entende um negócio que ele também não sabe mas parece a mesma coisa então os dois lados aceitam essa maluquice e você não tem para onde correr você não sai do problema do consenso existem filosofias inteiras construídas com base na ideia do consenso o Jürgen Habermas é um consenso para ele é tudo só que enquanto Habermas estava fazendo essa apologia do consenso havia um sujeito que é o Kurt Levine é um psicólogo absolutamente genial mas eu acho ele um pouco maligno mas genial que estava criando um negócio que ele chama engenharia do consenso então o que é a engenharia do consenso você reúne um grupo de pessoas para discutir determinados assuntos pode ser até uma psicoterapia de grupo pode ser qualquer coisa um projeto de um jogo de futebol qualquer coisa e você tem um técnico treinado orientando sutilmente o grupo para que ele chegue a determinadas conclusões isso aí se tornou o modo normal de ação social no mundo desde o fim da guerra segunda guerra mundial ou seja todo mundo já participou de algum grupo de encontro grupo de psicoterapia grupo de discussões etc etc e a coisa conduzida de maneira muito sutil exatamente como numa psicanálise onde o psicoterapeuta não vai influenciar o paciente ele só vai fazer determinadas perguntas às vezes tirar determinadas conclusões muito bem ele não influencia o paciente nisto ou naquilo mas a forma total da relação está dada na mão do psicoterapeuta e não na mão do paciente portanto pouco importa as conclusões específicas sobre este ponto aquele ponto já está demonstrado ali quem é que está no comando da coisa e isso sempre alcança os resultados desejados isso praticamente nunca falha há até uma houve até estudo de estatística funciona em 82 83% dos casos o restante não interessa o número de procedimentos que existem para você gerar consensos é um negócio impressionante no livro do Pascal Bernardin Martial é o pedagogo você tem ali algumas dessas técnicas que hoje constituem quase que 100% da nossa pedagogia é tudo engenharia de consenso é tudo engenharia comportamental agora a engenharia comportamental vai tornar você inteligente claro que não ela não tem nada a ver com isso ela quer que você se comporte de uma determinada maneira e desde que você está aprovado pelo consenso está tudo bem isso quer dizer que em parte algum o conhecimento da realidade é exigido aliás ele é só dificultado e toda a nossa educação está assim hoje em todo o ocidente é assim eu não posso dizer o que se passa na Rússia ou o que se passa no mundo islâmico eu não estudei educação nesse lugar mas em todo o ocidente a coisa é assim então isso quer dizer que as pessoas não apenas se acostumaram a não ter uma inteligência capaz de apreender a realidade como até acham que isso seria uma pretensão excessiva isso quer dizer que neste meio toda e qualquer ideia vigora exatamente como na discussão científica todas as ideias são provisórias você nunca pode chegar a uma conclusão sobre nada então é a síndrome do piu-piu obrigatória ora isso funciona no campo das ciências e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoia-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau tchau